Perante a lei, todos somos iguais. Está na Constituição Federal. Então, por que criar um Estatuto da Igualdade Racial? De acordo com o levantamento do IBGE, feito nas principais regiões metropolitanas do país, os negros e pardos ganham menos, sofrem mais com a violência, são a maioria da população carcerária, recebem os menores salários, têm menos escolaridade e muito mais dificuldades para conseguir emprego. Não há dúvida de que o país tem uma dívida histórica com os descendentes de escravos. O problema é como essa dívida pode e deve ser paga. O Estatuto da Igualdade Racial é o tema do Plano Geral desta semana. Aqui no estúdio, eu recebo Andréia Lino Lopes, procuradora do trabalho e representante da Cor de Igualdade do Paraná, Paulo Vinícius Batista da Silva, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Jaime Tadeu da Silva, presidente da Associação Cultural de Negritude e Ação Popular. É a TV Sinal no debate dos principais temas da atualidade.